Então, meus amores, olha só os outros ingredientes dessa receita A gente vai precisar de um pacote de biscoito maisena de 370 gramas Vou usar emulsificante, o mesmo de sorvete, pra que renda bastante Vou usar essência de baunilha, se você não tiver em casa essência de baunilha Pode dar o sabor de um pacote de suco em pó, tá? Uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, tá? Esses dois aqui eu vou levar pra gelar bastante, que eu preciso deles super gelado, tá? Então é muito fácil, vou levar pro freezer ou pro congelador da geladeira Tem que estar quase empedrado pra essa receita dar certinha Então, bora lá levar pro freezer Então, gente, pra essa sobremesa você pode estar usando um prato refratário como esse aqui, tá? De vidro Se você não quiser desenformar Se você quiser fazer, virar ele, né? E fazer um estilo de torta Você usa essa forma, que é bem mais fácil de você tirar depois, porque ela abre aqui Você também pode estar usando uma forma de alumínio normal, usada pra bolo, né? Redonda E colocar um plástico filme na parte de baixo Acomodar o pavê em cima E depois, na hora de virar O plástico filme vai ajudar e ela vai ficar toda certinha, sem cair nada Então, tem várias maneiras de fazer esse pavê em vários tipos de utensílio aí que você tem na sua casa Então, agora vamos fazer a nossa calda de morango Olha só como é fácil Aqui eu já liguei o fogo, tá? Fogo baixo Vou usar meia xícara dessa de 250 ml de água E meia xícara também do mesmo tamanho de açúcar Agora eu vou esperar dar uma diluída aqui nesse açúcar com essa água Pra depois eu poder colocar os morangos aqui Então, só vou esperar dar uma diluída e já mostro pra vocês Quando eu notar, ó, que a mistura começou a ferver, tá? E já diluiu um pouco do açúcar Eu venho com o morango que eu já piquei, tá? Aqui tem 300 gramas de morango picado Ó, deixo aqui nessa calda Deixo aqui ele assim E não mexo mais até essa calda pegar uma consistência mais grossinha, né? E dar uma diminuída Então, vou deixar aqui fervendo e já mostro pra vocês Olha só, gente, ele continua fervendo Mas ainda não chegou no ponto que eu preciso Ainda tem muito líquido aí Então, vamos deixar mais uns minutos Então, meus amigos, olha só o ponto que eu preciso dessa calda Pode vir aqui pela lateral, ó, que já abaixou bastante o líquido, tá? Ó, quando você faz assim, ó, enxerga o fundo da panela Já tá na hora de desligar o fogo, tá? Porque eu não posso também deixar secar muito Que vai ficar sem uma calda gostosa Então, vou desligar aqui Vou esperar esfriar pra gente poder usar ela Então, meus amores, ó, já vou colocar aqui o leite condensado Que tá super gelado porque eu levei pro freezer Vou tirar bem aqui É uma caixinha, tá? De 395 gramas Se o dia estiver super quente Você pode colocar até mesmo a tigela da batedeira Com uma pazinha Pra gelar, né? Pra que mantenha o máximo tudo gelado Pra ficar super boa a consistência Vou colocar agora também o creme de leite Que inclusive tá quase empedrando Que tá um gelado E agora vou colocar aqui também Uma colherzinha de chá Ó, do emulsificante Ela bem cheia Do emulsificante pra sorvete E já posso bater aqui tudo Então, vou ligar aqui Começo na velocidade menor E vou aumentando E deixo bater até dobrar de volume Então, gente, olha a consistência que tá aí Agora eu vou botar uma colherzinha de chá De essência de baunilha Você pode usar também pra saborizar Qualquer sabor em pó, tá? Até mesmo suco de pacote Bora lá bater mais um minutinho pra misturar Então, meus amores, ó Depois de colocar a essência de baunilha, né? Deu um total de uns 4 a 5 minutos Batendo pra ficar cremoso assim Então, agora a gente vai começar a montar o nosso pavê Então, agora, meus amores, ó A gente vai misturar aqui nesse creme de baunilha E essa calda aqui que a gente fez com morangos Olha os pedaços de morango aí, gente Tem como ficar ruim uma coisa dessas? Tava geladinho, né? Que eu deixei na geladeira E agora a gente vai misturar nesse creme Pra ver a delícia que vai ficar Olha isso, gente Então, quer dizer que esse creme vai ficar com dois sabores Tá? Então, meus amores, ó Peguei um pouco de água Que pode ser leite Pode ser suco de fruta Pra mim molhar esses biscoitos E passar aqui pro prato Então, a primeira camada É do nosso creme Esse creme vai aqui no fundo Olha os pedaços de morango aí, gente Não tem como ficar ruim essa sobremesa Ó, sem falar que a gente pode abusar desse creme Porque ele rendeu muito E eu já experimentei Então, uma delícia Então, agora eu só venho, ó Com o biscoito Molho aqui Tiro o excesso E vou acomodando aqui No refratário Só isso Então, eu vou fazer e já mostro Então, gente, ó Fiz a primeira camada, tá? E nos lugares que não cabe a bolacha inteira Você pega pedaços E vem preenchendo aqui, né? Os espaços Que ainda cabem, ó Pode ser até pedacinho pequeno Vem ajeitando e colocando É só isso Eu vou fazer todo esse processo, tá? De intercalar creme com bolacha Até em cima e já mostro Então, meus amores, ó Foi todo aquele pacote de bolacha E agora, ó Vou colocar o resto do creme Por cima Com esses pedaços de morango aí, ó Pra ficar bem gostoso Olha só, gente Como rendeu O creme Então, vou arrumar aqui Olha, gente Nosso pavê concluído Você pode estar usando qualquer fruta Pra fazer essa calda Eu usei de morango Porque eu amo morango, tá? Mas você pode usar abacaxi Pêssego Qualquer fruta E o jeito de fazer a calda É totalmente igual Tá? Como eu ensinei aí Fazer a de morango É tudo igual Então, use a fruta Da sua preferência Agora, eu vou levar pra gelar Pra gente depois Experimentar essa delícia Então, gente Pra usar na cobertura Do nosso pavê Eu peguei três colheres De achocolatado Duas colheres Pode ser manteiga ou margarina E uma colher de água, tá? Tudo colher de sopa Essa grande Agora, eu só vou misturar A água, a manteiga E o achocolatado Pode ser também cacau 70%, 50% O que você tiver aí Ó, então Ele vai ficar nessa consistência Igual um creme De manteiga E você pode fazer A continha Que você achar necessário Se você quiser mais líquido É só colocar mais água Então, aqui Você pega o pavê, né? Com esse creme de manteiga E vem fazendo isso aqui, ó Na parte de cima Vem misturando Ó, pra que ele fique Todo malhado De chocolate Então, é assim que eu quero Ó, só Faz assim com a colher, ó Fica um efeito Bem bacana E agora Aqui por cima Você ainda pode estar colocando Um granulado Pra ficar melhor ainda Então, agora eu vou Colocar esse granulado Aqui, ó Que é de miçanga Mas você pode estar usando aí O granulado Da sua preferência Olha, gente Como vai ficar lindo Essa sobremesa Sem falar que ela é super econômica Porque rende muito Esse tanto de creme Que a gente fez Ele daria dois Daria o dobro Dessa receita Porque eu usei bastante Aqui Então, se você usar Menos Daria pro dobro Dessa receita Ele sobrou um pouco ainda Mas eu botei bastante creme Intercalando As bolachas Olha, gente Olha que lindo Que ficou Então, meus amores Agora chegou a hora Mais difícil Eu vou tirar um pedaço Aqui pra gente ver Como tá Esse pavê Meus amores Olha isso Olha como tá Olha a cremosidade Desse pavê E a delícia Ali os pedaços De morango Gente, eu vou experimentar Mas eu já sei Que tá uma delícia Vamos ver Meus amores Não tem palavras Você Essa sobremesa Ela tem que ser Consumida Super gelada Pode até botar Um pouco no freezer Porque ela vai ficar Com consistência De sorvete Tá Então é uma sobremesa Que se consome Geladinha Quanto mais gelada Melhor Olha essa delícia Gente, esse pedaço De morango Eu nem vou comentar Você faça aí Que eu tenho certeza Que vocês vão amar Beijo Tchau, gente Gente